Música 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 Olha amor, eu vivo hoje pra te ver Já ouviu essa honra Eu não te quero perder E no final de semana Quero ficar com você Quero uma noite linda No final de semana Quero ficar com você Quero ver minha estrela Dei a sair Desliga a luz, exibir o foco de amor Deixar escondidas no avançamento Há tantas vezes que eu espero, amor Dei com você este momento, vou se ligar Desliga a luz, exibir o foco de amor Deixar escondidas no avançamento Há tantas vezes que eu espero, amor Dei com você este momento Dei com você este momento, vou se ligar Dei com você este momento, vou se ligar Dei com você este momento, vou se ligar Desliga a luz, exibir o foco de amor Dei com você este momento, vou se ligar Dei com você este momento, vou se ligar Desliga a luz, exibir o foco de amor Dei com você este momento, vou se ligar 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 Obrigado.